Mano, Thiago, tem uma coisa pra contar pra vocês. Ajuda o Manopola! Vota ele no melhor do streamer, vambora! De verdade mesmo, eu não sei nem como contar isso pra vocês. O que que tá rolando? Com o coração, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês e é muito importante e não é trollagem, não é brincadeira. Ai, meu Deus, já tô me sentindo mal por ver esse vídeo. Muito bom dia para o mais novo papai do grupo Hunters, rapaziada. Olha só isso aqui, que lindeza, velho. Hoje, mano, olha isso, olha isso. Hoje, rapaziada, eu vou mostrar pros meus amigos, mano, que o seu amigo Léo da Haunt vai ser papai. Mano, eu tô ficando com medo desse vídeo, viado, juro por Deus, mano. Pai, rapaziada. Gente, confesso pra vocês que eu tô um pouco nervoso que eu vou ser pai, tá ligado? Mano, eu tô nervoso porque você não vai ser pai, você tá acreditando, pai! Mas, mano, tô preparado. E hoje eu vou contar pros meus amigos que eu quero ver muito a reação deles, tá ligado? A reação deles vai ser muito... Eu não faço ideia, mano, se eles vão, tipo, dar risada de mim, falar que eu sou muito novo, ou se eles vão me apoiar, tá ligado? Eu, eu de verdade mesmo, recebi a notícia ontem. A Nath faz uns 20 dias que ela já tá atrasada, que ela tá achando que ela tá grávida. E, mano, eu recebi a notícia ontem e pra mim foi um choque, tá ligado? Ontem eu quase nem dormi direito, eu fiquei pensando, matutando e pensando, tipo, pensando em coisa... Renan! Obrigado pelo retiro, irmão. Fala comigo, Renan! Solta no peito! Primeiramente, boa noite. Boa noite! Segundamente, o rato tava pagando o impulso, kkkkk, chorei de rir. ...boa e também nas partes difíceis, que, tipo, mano, é um bebê, eu tenho que cuidar dele, tá ligado? Com tudo. E vai ser muito legal que o Thiago Reis tá aqui, mano, e ele é pai da Pérola, e eu vou perguntar pra ele como que foi pra ele. Eu quero ver muita reação deles. Vai dar certo. E agora eu vou contar pra eles que eu vou ser pai, mano. O Léo da Heart vai ser papai. João Bilal, meu Deus, é livre-se esse. O T-A-S-P-I-O tá G-A-N-H-A-N-D-I-O do Aruam. Como assim o T-A-S-P-I-O e o horroroso, bora, volta no Aruam. Não, mano, não. Não vou desmerecer ninguém, não, pô. Eu só tô falando pra votarem em mim, tá ligado? Eu amo todos que estão lá, de verdade. Mano, chegou. Mas vocês... Ó, tô falando sério, agora falando sério. Todos que estão aqui, ó, de verdade. Kid Bengala deu dinheiro um real. Oi, Aruanzinho, Xuxo, SDDS, de te dar aqueles abraços por trás igual ontem. Tamo junto, tamo junto. Ó, todos que estão aqui, ó, no Streamer do Ano, de verdade. A Baje, o Paulinho, o Louco, o Felps, o Taspe, o Orochinho, o Enizão, o Calango. Todos que estão aqui eu acho super bons, mano. De verdade. Uns aqui eu acho até mais que outros, tá ligado? Por exemplo, eu amo o Luqueta. Eu gosto pra caralho do Baiano, tá ligado? Ai, 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 eu acho foda. O Dilera, pra mim, é um dos melhores. O Fallen é incrível, tá ligado? O Kenzie eu acho da hora também. O Milon também, eu nem sei onde o Milon tá, mas eu também acho da hora. O Blackouts, Amigo. Então, mano, eu acho muito massa todo mundo. Mas se vocês quiserem votar em mim, porra, tá ótimo, beleza? Tá ótimo. E eu sei que até o quarto lugar é quem entra na parada. E nóis tá em quinto. Então, se vocês quiserem votar em mim, vai tá ajudando. Fechou? É isso. Então, exclamação e best. Exclamação e best aí no chat. Ó, vou até mostrar aí pra vocês. Exclamação e best. Vai aparecer um link aí do bot. Você entra direto nesse link e já bota o coraçãozinho lá pra mim. Tá ótimo. É nóis. Fechou? Vambora. Vambora. Quem tá ali? Mano, o Thiago. Thiago, Coronado e Vitão. Gente. Gente. Tem uma coisa pra contar pra vocês. Não, é sério. É sério. Eu quero... É pra mim, mano. Ainda bem que eu... É pra mim, vai, manda. Oi, eu de verdade mesmo, não sei nem como contar isso pra vocês. O que que tá rolando? Thiago, eu quero contar pra você. Vota no Aruan Cry. Lembrando que pode votar uma vez por dia. E mais pro Vitão. Tá mordendo assim, né? Canal Lima deu dinheiro do CRL e é de um dólar e dez centavos. Mas eu acho que a notícia vai chocar mais o Thiago. Eu acho que o Thiago vai se surpreender mais. E o Vitão também. Anônimo deu dinheiro, R$1. Fala, Anônimo! Vamos ter que ver! Vamos ter que ver! Eu coloco a mão no meu coração. Eu não sei como contar pra vocês. Mas é pra quem é presente? Não é presente. Ué, ele vem de sua casa? Ele tá comprando aqui. Tá comprando também. O presente não, o presente é pra mim, tá ligado? Hoje eu tenho uma notícia pra dar pra vocês e é muito importante. Não é trollagem, não é brincadeira. Você vai casar. Flávio Ferreira deu dinheiros BRLR cinco dólares e cinquenta centavos. Tô ficando com dó! Oi, Flávio! Se ela estiver mesmo grávida e nós somos os trollados, passou dos limites já e tu suspeitando disso. Não, não é possível. Ela ia falar, né? Eu acho. Eu esqueci eu e você... Eu vou ser pai. Ah, mentira! Mentira! Eu vou ser pai. Ah, mentira! Ah, mentira! Eu vou ser pai. Ah, mentira! Ah, mentira! É verdade, é verdade, é verdade. Nossa, eu lembro quando a gente me mostrou isso aqui, irmão. Mas como assim? Do nada? Tipo... Léo? É verdade. Caramba, você vai ser papai, irmão. Não foi planejada. Não foi planejada. Não foi planejada. É, foi tipo... Do nada que não foi planejada. Mas a Nath fez... Ah, mano, eu lembro quando eu ganhei um negócio... FURUVADA! A Nath que montou isso aí. Eu não ganhei. O meu foi no susto mesmo. Sério? FURUVADA! FURUVADA! A Nath, ela fez o tanto... Como é que é? Eu fui no susto mesmo. FURUVADA! 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 Ela sabe... Uai, aí eu não tô entendendo o coronado! FURUVADA! 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 A Nath, ela fez o tanto... FURUVADA! 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 Renan quer muito ser pai. Presta atenção no gesto da Dani com a mão depois do que fala com o tio. Vamos ver! FURUVADA! Não é seu, é óbvio! Não foi você que fez xixinho no negocinho não e deu dois pauzinhos? Caralho! Oi, jovem! É credo! É credo que não! É sério que você tá atrelando! Não, vou te falar! Ah, não, é sério! Não, não, é sério! Não, não, é sério! É sério! Não, juro mesmo! Eu não sei se eu acredito! Caralho! Não vai ser pai! É, mano! Mais um baby hunt! Será que eu ia ver um moleque? Porque, ó, ela tem uma pérola. Ontem, ontem eu cheguei pra ler e ver assim... Nossa, mano! É igual eu! Mas menina é muito massa, mano! Eu queria ter menina, mano! Eu não sou segredo que você ia saber! Hã? Faz tempo que você sabe? Não, ontem! Eu falei assim, mano... Ontem eu contou pra todo mundo... Fala, Gabriel! Tamo junto, meu truta! Manda! Eu vim dizer que sou o MTO, seu fã! Tamo junto, meu parceiro! Obrigado por tantas risadas! É nóis! Te amo! Eu que amo você, Gabriel! Ô, eu nem consegui dormir ontem, mano! A vida inteira vai mudar! Vai mudar muito? Você vai ter que mudar daqui? Então, eu fiquei matutando isso! Não, você vai mudar daqui? Não, eu fiquei matutando isso! Todo mundo vai mudar daqui! Não, ele vai tentar... Tá, Nath? Com o barrigão, a Nath? Não, é... Quando a gente descobriu a primeira coisa, a gente alupou pra galera! Hum... Vai casar! Vai ser papai! Vai mudar muita vida! Meu Deus, ele tá virando vizinho! Márcio Sampaio! Obrigado por ter se tornado membro, meu truco! Tô! Tô! Como é que é? Vai mudar muita vida! Meu Deus, ele tá virando vizinho! Tô! Tô! É assim como é, mano? Você tem que vir vinte e... Vinte e quatro! Isso eu falo pra vocês! Você vai ter que casar primeiro! Você vai ter que casar antes de Sofie vim! Primeiro! Não, mas... Lógico que não! A gente, mano, no dia que eu assinei o buffet do casamento, a gente descobriu que eu tava grávida! Eu cansei! O casamento esperando o Luiz crescer, que ele vai entrar com a aliança! Ah, também tem essa! Também tem essa! E outra! A Nath, ele gosta! No casamento, o barriga não pode beber! A Nadiri gosta! Tem que esperar passar pra poder beber! A Nath não vai poder beber mais! Não, não vai poder beber mais! Não, não vai poder beber mais! Do nada, mano! Você tá sabendo muito, hein, Dani! Legal, mano! Legal, mano! A Nadiri com barriga desse tamanho aqui! Lembro! Deu três da manhã! Quinta-feira! Então o que é? Exatamente... Quatro e trinta e nove! Descubro que o meu amigo vai ser barriga! Ai, caramba! Pra quem que você já falou? Pra vocês, primeira pessoa! Você é a primeira pessoa que eu conto! Minha mãe nem sabe ainda! Caraca! Eu e a Nath vai te encontrar hoje à noite! Mano, e minha avó, mano! Minha avó vai ser biza! Ah, nossa! A Nancy vai ficar maluca! Verdade! Ela vai ser biza boa! Você vai levar ali pra escola de bandelão! Isso que eu vou levar a Nath! Mano, imagina! É mulher, confia! Mano, eu acho que é menina! Você é menina? Sabe por quê? Mano, a menina vai chegar no pai, tá ligado? Mano, eu vou te falar... Sabe por quê que é mulher? É a teoria, filho! Ela tem que pagar pecado, irmão! É! Cara, eu não tenho muito pecado pra pagar, não! Então, o meu vai ser homem? Ah, é, moço! Vai pagar pecado, irmão! Isso aqui é... Isso aqui é chá de revelação! Ô, e falar chá de revelação, sabe o que eu pensava? Mano, eu sou muito leigo, mano! Eu não sei como eu vou ser pai! Porque eu pensei que o risquinho... Tem um risquinho aqui, né? Um e dois! Um risquinho, eu pensava que era menina! E dois risquinhos, eu pensava que era menina! Meu Deus! Menino! Aí... Aí, deu dois risquinhos! Eu falei, nossa, é menino! Aí... Ela falou, não, eu tô grávida! Eu falei, de um menino? Aí ela, não! Eu tô grávida! Eu só tô grávida! Porque o papelzinho, ó... Pega aí... Não, ele vem azul! O Everton! Obrigado por ter se tornado membro, meu parceiro! Ô, molecada, falaram nisso! Os próximos ganhadores dos sorteios aí dos Hunter... Pô, pelo amor de Deus, gente! Bota a porra do endereço certo! Dois! Dois! Ganhadores... As coisas voltaram aqui pra mim, mano! Não tô zoando, mano! Hoje voltou mais um aqui, mano! Eu tô ficando maluco! Tem que pegar o endereço... Mano, mas tem que ser o endereço certinho, gente! Senão vai voltar pra mim! Eu? Tem um papel? Aqui, ó! Tá vendo? Ó! Aqui, ó! Ele é azulzinho! É onde você lija! No caso! Gui do céu! Acabei de contar a notícia mais importante desse ano! Mano! Não é... Não é mentira! É de verdade mesmo! Carro novo! Renan! Ô! Vem cá! Você vai ser tio! Ô! Fila mamãe! A Nasi tá grávida? Ô! A cara do Gui! Olha isso! A Nasi tá grávida! Ah! É trollagem! Não é! Olha isso! A Nasi tá grávida? Caraca! A Nasi tá grávida! É seu, né? É seu! É seu! Você tem certeza que é teu, tá ligado? Tem certeza que é teu, Léo! Porra, mano! Caralho, mano! Fala, Márcio! Fala, Márcio! Fala, meu truta! Aruan Valdade presente, 5 assinaturas! Ô, louco! Então, molecada! Já deixa o like aí, mano! Pra você participar dessas 5 assinaturas que o Márcio vai dar aí agora! Beleza? Quem quer as assinaturas aí que o Márcio vai dar pra virar membro aqui da live? Fala eu e deixa o like! Só bora! Só bora! Tamo pronto, Márcio! Tamo pronto! O primeiro, Thiago, é o que, porra? Ô, o Márcio mandou, hein! O Márcio mandou, hein! Cadê os likes? Cadê o like? Quem tiver o like que vai ganhar! Nossa! Ganhou um monte! Eu sou isso! Eu sou isso! Fala, vamos fazer o também! Lucas Reis! Parabéns, irmão! Você foi o sorteado! Um dos sorteados pra ganhar! Eu tô vendo alguns nomezinhos aí em verde que tá achapalando eu, hein! Vamo ver! Daniele! Daniele! Parabéns também, Daniele, por ter sido sorteada como nova membro aqui do canal! Tamo junto! Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Jonathan! Parabéns também, Jonathan! Tamo junto, meu parceiro! Você é foda! É nóis! Tô vendo eu aí em verde, mano! Que é a cor do membro! Quem mais? FX Aline! Parabéns também, meu anjo! Tamo junto! Quem mais? Quem mais? Quem mais conseguiu? Ian Bento! Parabéns também, meu truta! Tamo junto! Você conseguiu, Ian! E a último! O último! Quem é? Quem é? Não vai ter o último! Quem mais? É! Márcio! Obrigado pelos cinco membros aí pro pessoal, viu mano? Vai ajudar demais eles! Meu filho vai pegar a safia, tá ligado, né? Meu quê? É! Meu filho vai pegar a safia, tá ligado, né? Eu tô com medo de ser uma trollagem! É meu filho que vai pegar! Mas como você fala que é filho? Já sabe que é homem? Não! Eu descobri ontem! É! Eu tô falando! É dois palés! Vem ganho! Você é pai mano! Ó a cara do cara! Tá travado! Tão processando ainda! Aí a gente foi lá no campo, e ele tava jogando sem chuteira ... E eu falei, Léo, usa chuteira! Aí, ó! E eu, eu jurava que quem ia ter o primeiro fique tirando Thiago, ia ser o Gui, mano! Todo mundo fala isso! O Gui! Gui! Eu sei que é seu Gui, que é seu... Eu sou com portadinho! Você não encarga lá, Gui! Aqui! Eu sou com portadinho aqui! Olha o jeitinho que o Renan segura a caixinha, tá ligado? Volta o quê? Volta o quê? Volta o quê que eu não ouvi? Volta o quê que vocês estão falando? Oi, canal Tudo Um Passo. Obrigado por ter se tornado membro, meu. Vamos fazer um também? Foda-se, vambora. Faz pra se conhecer. É? Meu filho vai pegar sua filha, tá ligado, né? Deu rabico e não chega perto. Eu tô com medo de sua filha. Tá processando, tá processando. É! Vai pegar seu segue que ia ser. É o seu comportadinho. É o seu comportadinho. É o seu comportadinho. Vamos. Eu não, tá bom? Ai, mano. Vamos. Vamos. Menino ou menina? Menino ou menina? Não sei ainda. Oi, eu queria uns gêmeos, hein, mano. Que mané queria gêmeos, meu parceiro? Você tá louco? Eu falei para a Nath. Eu queria. Não, eu queria. Mas tem que ir da Porsche. A Nath falou isso também. Aí, caralho. Por que vai ter que vender? Eu não tenho que vender. Eu não tenho que vender. Eu não tenho que vender. Eu acho que o pré-natal vai ter que vender. Não vai mudar, não, pai. Fica aqui. O cartinho do Harry Potter aqui embaixo é o cartinho do meu filho. Viado que nem eu. Nossa, mano. Tô feliz, mano. Ó, o Léo vai ser pai, mano. Caraca. É, mano. Sabe o que é o vídeo que você gravou aqui hoje? Eu tô assim. É verdade. Não, é de verdade. Não, é de verdade. Não, é de verdade. Não, não tô brincando, não. Viu na câmera aí. Viu na câmera aí. Viu na câmera. Ixi, já viu. LP 2020. LP. Obrigado pelo donate, meu irmão. Estamos juntos, meu parceiro. Você é pica. Você me deu um monte de fralda por Léo. Eu dei 1.500 reais de fralda por Vitão. E agora você tá mais recuindo, né? E agora você vai... Mano. Fala! Se algum dia a live chegar a 20k de like, vai rolar 50 membros. Bora, bora. 20k? Porra, aí 20k eu acho que não aguento, Leandro. Aí não dá, mano. Fralda que não vai faltar. Porque meus amigos vai dar. O que mais rico é pão duro. Não, mas pera aí. Vamos com calma, porque tem casamento pra mim. Agora tem chá revelação. E aí? Vai ter chá, né? Eu quero geladeira. Olha aí, eu já tô até pedindo geladeira. Geladeira, fogão. Oi, eu comprei um apartamento já, hein? E eu comprei um apartamento se vocês quiserem começar a mobiliar meu apartamento. Dá um presente já que quando a pessoa vira pai... Ô Thiago. Ô Thiago. Ô Thiago, você ganhou charuto? Ganhei. Que isso? Vamos dar um charuto pra ele. É uma conversa de mãe. Charuto? Todo mundo deve ser pai. Todo mundo deve ser pai. É um chabarco. Eu tomo, moleque, fumar um charuto. Né? Que porra é essa? Não é coisa errada. É um charuto? Charuto. Poxa, é um charuto. É, vai tomar um isco e fumar um charuto. Não, não, vem cá. Vai ser pai, mano. Eu vou ser pai, mano. É, é verdade. Eu descobri ontem e tô contando agora. Você namora também? Você morava junto, né? Com essa mulher? Com essa mulher? E quando vem o filho? O meu filho pegar a sua filha já. Que isso? Nossa! Nossa! Poxa! 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 Mano, se vir menino aí eu vou pagar todos meus pecados. Mano, eu sempre fui certinho. Eu e você, Renato, não pode ter filha ou mulher. Se não, ela vai sofrer, pai. Não, mano. Juro pra você, ó. Te mostrar um bagulho, ó. Pensa daqui, sei lá, 18 anos. Nossa, chega em coronavão. Não, vai lá, vai lá. Não, coronado não. Se tiver um coronado... Mano, se eu tenho uma menina e o coronado dá em cima dela, você tá maluco, filho. Eu arrebento o coronado e a minha menina. Ah, vai lá. A sua filha chega com um rapaz desse aqui. Ai, meu namorado. Pai, não. Pai, mãe, eu disserda na hora. Não, eu falo, não. Manda esse pé rapado embora. Olha lá qual é bonitão. Ariel Ferreira deu dinheiro BRLR 2 dólares e 20 centavos. Fala, Ariel. Eu estou achando a Nath da Trollage em nós. Então, mano. Olha lá qual é bonitão. É, lógico, eu chego lá com aquele chinelo. Ah, não. É bonitinho. Controle da televisão. Nossa. Ah, vamos trocar de assunto? Mano, olha. Que resto e tronco. Mano, olha. Obrigado. Parabéns. Obrigado. A gente vê muito com saúde. Amém. E fazer é fácil, né? Agora não é criar, mano. Fazer é facinho. E aí, mano? Passa o Fabrício aqui? Ô, Léo. Não é verdade, Thiago? Mas eu confio no Léo. O Léo é um cara assim que eu sei que quando ele vai criar vergonha na cara. Isso. Ele vai cuidar. Não, mano. Eu acho que eu só fico. É um criança. Mandaram mais cinco membros aí, molecada. Vamos ver quem vão ser os sorteados da vez, hein? Ó, vai nessa foto. Se prepara, mano. Vai nessa em dezembro. Pelo menos três, nove, dois... Foi feito no carnaval! Iiiiiiii! Carnaval, né? Sério? O Léo só deu no filho dele. Sério? Não tá, não tá, não tá. Eu vou levar meu filho pra escola de 15 a Z, pai. Ah, tá, 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 tá. Vai ser uma grafinha de vizinho dele. Ei, tua mãe. Quantas noites de madrugada, hein? Que a minha filha aqui, ó. Colocava aquela música lá. Love in his arm in your hand. E ela aqui, ó. Fica uma hora, uma hora e meia aqui. Love in his arm in your hand. Uma hora. Todo mundo quer ter um filho um dia, né? Você quer ter um filho um dia, né? Um dia. Vamos lá. BDS! Obrigado pelo donate, meu amor. Tamo junto, minha vida. Quando fala de filho é um assunto muito complicado, né? É porque, tipo assim, você sempre sobe de um filho... Cala! Você nunca até aqui, é porque sempre tá muito cedo. Nossa, vai até aqui. Agora tem uma grande expressão sobre meus ombros. Porque eu e o Léo, a gente tem a mesma idade, praticamente. Eu e o Léo um ano mais velho que eu. E agora só ele, só eu que não tenho um filho, tá ligado? Tipo assim... Puxa, puxa. Puxa! 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 E o Renato? E eu? Não, mas ela já fez esse trecho de novo. Ah, o Coronado. Já fez aquele de sangue, já foi lá ver a locomotora. Então, ó. O de sangue, a gente irá fazer hoje. Faz, é bom. A gente vai fazer... e o tiago já viu a maldade agora no coração já deu a gente vai fazer hoje a gente vai contar uma coisa que eu vou ter que eu vou ter que ir para o outro eu vou ter que ir para o outro outro chat peraí 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 nossa na clinilab é gente acabei de chegar numa clínica de exames vocês me deixaram surtada desde ontem à noite minha gente que eu não consigo dormir sem pensar se o meu teste deu um falso negativo vai estão entendendo bom é o seguinte para quem não acompanhou essa altura aí faz 25 dias mais ou menos que eu tô sem menstruar puta que pariu respeitei de uma gravidez fiz o exame de farmácia mesmo no palitinho muita gente depois que eu postei o vídeo falou que poderia ser um falso negativo eu não quero que torres até os comentários né as mães tudo falando ai meu falso negativo hoje tem três anos meu falso negativo tem três meses e se o falso negativo tiver um mês já e olha gente inclusive quando aquele teste de farmácia deu negativo faltou soltar fogo de artifício aqui na cidade rojão comemorar uma festa não tô grávida aí fiz até uma trolagem né com leonardo antes me pediram isso eu fui e fiz né gente falei que a trolagem rolando para ver até um dia a dar mas olhando os comentários desse falso negativo vocês me pediram o exame de sangue a dani postou histórias no instagram pedindo para mim fazer um exame de sangue falando que esse teste de farmácia não dá nada então é o seguinte mas gente graças a vocês um novo medo foi desbloqueado e é por isso que eu tô aqui na clínica vai fazer um exame de sangue de tanto que gostei de pedir tá mas deixa eu explicar para vocês é se vocês entendem o meu raciocínio e o teste negativo vocês pediram trolagem falando que eu tô grávida com o leo fui falei que eu tô grávida para o leo não contei que era uma trolagem e agora eu realmente acho que não é tá com o cu na mão era uma trolagem eita fudeu 30 minutos depois e nada do leo e é mãe e é mãe deu certo deu certo molecada mas o negócio é o seguinte eu acho que a gente vai ter que arrumar jeito de se distrair até amanhã eu não conseguiria dormir jamais ou minha mulher tá ouvindo aí eu falar mano pelo amor deus não conta com teste de farmácia não já chega com o teste de sangue mesmo já falou tô grávida tô grávida aqui porra tá maluco deixa eu continuar agora continua lá no outro agora eu tava nervoso ela tava tipo deixa aqui em cima da minha cama eu cheguei parei de gravar e ela falou que tava grávida e eu eu não sei se eu não entendi tá ligado então eu vou começar só caçador de lenda 10 centavos eu até queria não eu ó não aaaah 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 vai se preparando vai se preparando até bom morrer mas acho que ela não deve ter falado isso pra não preocupar eu sei mano ai ela tem que entrar nas duas marcas no filme ela vem do teste gente isso é isso ela vai ser papai eu vou ser pai 2, 2, 3, 1 papai qual sabe ele que não sabe se vai ser pai ou não mais um nascer dia 20 e vai fazer aniversário comigo vai dar o que pra ele eu não sei mano eu não sei que que saúde né amém gente obrigado obrigado o presente bem legal mano o presente é pro Gui pai o Gui que é o que tá ligado né pai valeu Gui é isso gente eu vou mano agora a gente vai encontrar o rei eu vou contar pro rei vai falar pro Renato o que ele fala se não me conta mano muita gente quando Boquinha o Renato Jota Marcio Borcoski vixi falta um monte de gente Julinho é o Renato e o Boquinha eu vou encontrar ele na garagem agora e vou buscar pra gente encontrar o Renato lá no aeroporto que o Renato falou que quer mostrar um negócio lá no aeroporto meu Deus o avião esse é outro avião que ele comprou mano e eu o Renato vai mostrar um avião e eu vou falar que eu sou pai mano imagina meu Deus essas duas notícias é um chocando o outro é um chocando o outro mano olha isso aqui mano mano que coisa mais lindinha ô imagina mano o meu bebezinho mano a Karina trollou o Boquinha? mentira Boquinha pai? não não tem estou grávida minha Nossa Senhora da Aparecida ô esse ô esses vídeos aqui de gravidez aqui nada a ver hein mano só ô que vídeo nada a ver hein mano um Jorginho tá ligado? um Jorginho vê os stories da Nath deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que ela tá querendo ai mano já comecei a ficar mal já comecei a é o bagulho começou a ficar louco aqui Nath deixa eu ver ué mas não tem? as vezes tem que ter uns stories aqui biscoitando pra você ué mas não tem nada caralho jorginho ué 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 a cara do leo era ver um menininho mesmo mano quero pra você fazer um leozinho sabe é ué nossa mas seria uma menina que vai se recapitular ué ué eu acho que se quebrar o sapato do bicho tô treinando ué ué do bicho ué 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 mano vamos nessa então que eu tô ansioso pra contar pro Renato vamos pro rolê que nós só tem nove meses velho ué 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 Caralho viado, nossa senhora, tô fudido hein mano, não vou até mostrar isso aqui pra vocês mano, vou até mostrar isso aqui pra vocês mano Ó as pessoas, ó, vocês falaram assim, nossa Aruan, vazou as mensagens, tá bom, aí eu vim pra cá Um é o Bruno, que é o lá do cassino, o outro é o Tiff, aí a Amanda é uma amiga minha, a Jéssica é daqui do Paraná, o Kid Bengala A fofa que tipo assim faz maquiagem pra fantasia, tá ligado? A mãe do Léo, puta que p... Ah, demorou, mas cuidado, cuidado que agora eu sou o pai Nossa mano, agora... Agora eu tenho que tomar cuidado com você né, tenho que cuidar com você agora É mano, eu não posso me machucar, eu tenho um filho pra criar Que loucura gente, mano vamos lá que agora eu vou... O Kid Bengala Vou buscar a boquinha e eu vou encontrar o Renato e eu vou contar pra eles ainda agora, já já Então vamos lá gente, vou buscar a boquinha agora e vou contar pra ele que eu vou ser papai Eu vou até pegar uma água depois Mano, nossa eu tô muito... Eu tô muito feliz mas também tô muito nervoso ao mesmo tempo gente É uma benção né mano, um filho Nossa mano, a reação dos meus amigos é a melhor mano Bora lá que eu vou buscar o Bocadas Vou contar pra ele Bom gente, acabei de chegar aqui Nossa... Vamos contar agora? Vamos contar agora Provavelmente vai ser seu padrinho né? Mano, provavelmente muito Mas provavelmente seja o Renato né, que vai dar uns... Não mano, o Kid é meu amigo porra O Kid é meu amigo carai Carai mesmo Enfim mano, nós toma com uma ideia As vezes Pela desprezência também Gente Cheguei Mano, tô aqui no 14 Bis O Renato falou que quer mostrar um avião pra gente Eu acho que agora o de verdade que voa É o que voa, que voa mesmo Agora é o que voa E... Todo mundo que não tava em casa tá aqui Então eu já vou contar pra geral Eu acho que tá o Bruno Barreto também BRUNO BARRETO O Boquinha O Boquinha foi buscar ele e já tava aqui esse vagabundo Ó vai Rapaziada Que isso mano? Que isso mano? A outra A outra Para com isso seu animal Já contei pro Thiago Já contei pro Vitão Já contei pra Dani Contei pro Renan E contei pro Gui Esse vídeo aqui não é trollagem É de verdade Nossa É serião mesmo É de verdade E... Eu tenho uma coisa muito importante pra contar pra vocês Tá bem Deixa eu ver Renato Nossa senhora O Renato já tá assim ó Ai 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 O Leonzinho Amigo de vocês Vai ser pai Ah mentira Acredito no meu bagulho Caralho mano Parabéns Mentira Olha isso Não, não, não Tá zoando Eu falei algo Eu quero o teste Teste, teste, teste. Tá aí mesmo? Mas de quantos meses? Dois, mano. Que dois, mano? Dois meses? Dois pauzinha porque é caixote? Não, não zoa porque é caixote. Ah, o Leozinho vai ter que ir pra mesa. Não, não, não pode ser, viado. Ah, joga sem chuteira pra TV, que não pode. De que uns meses ela tá? Dólar Robson, dólar ZS, deu dinheiro pra estar... De sete, não parece? De sete, não parece? Mais e vinte centavos. Fala, Robson. Tamo junto, irmão. Engaja. Engaja. De vinte dias parece que ela ia atrasar a saúde. Salve, deu dinheiro, um real. Fala, salve! Roan, reage a clone. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, vambora. De sete, não parece? Desculpa, né? Mas eu não tava no Peru. É sério. Não, mas eu não tava no Peru. Não é, velho? É só. O quê? Mano, por um momento eu achei que o Léo era corno. É sério, é sério, é sério. É sério, é sério. É parabéns, mano. É isso aí. Não, não, não. É que eu não quero dar um parabéns aqui pra esse cara trollagem. Não é trollagem. Não é. Você vai ser pai? Eu vou ser pai já. Mentira, você vai virar o primeiro aqui, né? O meu padrinho. Mano, se chegar no final você trola fica muito triste, mano. É sério, é sério. É sério, é sério. Nem foda. Não, não, não. Tem algo errado aqui. Tem algo errado, não é possível. Vai sobrar eu e você, Renato, pro final, mano. Nem mulher não tem, pai. Tá errado. Eu faria a mesma coisa, mano. Parabéns, Anny. Obrigado. Valeu, mano. Ô, tava vamo lá em casa e aí os moleque falou que você ia mostrar meu avião novo. Aí eu falei, mano, o cara vai botar pro Renato lá. Não, deixa ver esse bagulho. Eu não vou zoar, não. Não, não zoa, não zoa. Não vou zoar. É, esse amiguinhozinho Léo agora vai ser papai. Mas peraí, vai ter que fazer o teste de sangue ainda. Isso. É, eu já fiz um de sangue. O quê? Agora vai ser papai. Mas peraí, vai ter que fazer o teste de sangue ainda. Isso. É, eu já fiz um de sangue. Que? Mas você já é pai ou Deus? Não, não. Deus não me abençoe com isso aí ainda ainda. Ah, benção. Mano, eu tenho que fazer até isso. Se for verdade. Se for verdade. Piaça que eu tô pensando aqui. Só. Não, deixa eu falar. Imagina aqui. O Renato com o filho. Esse moleque nasceu, moleque já fez mais de um milhão de adicenso. Nossa senhora, vai explodir. É, pode ser o mesmo YouTube. Mas foi verdade, vai mudar sua vida pra sempre. Tá pensando bem agora, mano? Caralho, mano. Eu preciso fazer um filho. Pra botar ele pra fazer live pra mim. Não, vai trabalhar, moleque. Vai fazer live, desgraça. Vai, inferno. Muito. Não, eu já... Vai fazer adsense pra mim. Eu não consegui dormir porque a Nath me deu isso aqui ontem. E ontem meu dia tava uma correria e do nada eu recebi essa notícia. E eu não consegui dormir, tá ligado? A Tita entrega de menino e de menino. Mas eu tô feliz ao mesmo tempo. Você também vai ser pai? É. Eu tô feliz que o Léo vai ser pai e tô triste porque ele vai ter que se casar e nós não vamos fumar uma narguilha de madrugada. Nossa, mano. Muita coisa tá passando na minha cabeça. Não, mano. Acho que... Já era sua vida. Caralho. Que isso? Como assim, truta? Não, tá louco? Porsche? Carro dois lugares. Não existe. Eu até eu vou aqui. É. As motos, tua mulher não... Nossa, ela... Você vai pensar no seu fio. E ela nem tirou o preço. Ela pagou 3,80 nessa caixinha, viu? Tá aqui, ó. Nath, você pode ser mão de vaca, viu? Mas eu observei, viu? A Nath, ela tá realmente... Ela tá... É. Eu acho que ela tá grávida mesmo. Engordando? NÃO! 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 É... Acima do peso? Não, eu acho que a primeira... Tá meio cheinha! Pode falar mal da minha mulher? É mãe, é mãe. Eu sou pai. Você me respeita. Você me respeita que eu sou pai. A primeira coisa que você tem que fazer... É trocar abelhinho. NÃO! Eu pensei, mano... Eu não posso ser pai, tá ligado? Porque se eu for pai, não vai ter tempo de eu fazer minhas coisas. Agora, parando pra analisar... Não! Eu posso ser pai. Que aí meu filho vai trabalhar pra mim! O que é do seu sogro, mano? Claro. Abelhinho... Ô, você não é querendo falar não. Já vou aproveitar no seu vídeo. O seu sogro veio me perguntar quanto que custa pra colocar uma turbininha... No carro dele. Ah, não! Vamos falar disso aqui! É verdade! Eu sei que é verdade. Ele me pergunta também. É o indireta. É o indireta. É o indireta. É o indireta. É o seu pai, mano. Será que você vai criar juízo, finalmente? Não vai. Acho que eu vou. O Léo vai ser igual o Alex. A mesma coisa. É? 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 Léo... Esse era meu filho? Eu sou pai. Me respeita. Pelo menos você não é o Thiago que vai esquecer a pele na escola. É. Mano, eu não imagino. Porque assim... Eu também não imagino. Por mais que pode ser... Que seja... Vai ter vontade de sangue. Pra dar 100%. Por mais que tudo isso... Um dia todos nós vai ser pai, mano. Um dia todos nós vai ser pai. Vocês não preparados pra isso? É, alguns mais cedos. Outros mais longe. É... Eu bem longe, né? Pelo que eu tô vendo. Muito longe. Mas... Eu acho que eu vou ser pai rapto, mano. Eu já sou pai de... Que? Renato, você já tá com 27 anos. Vai fazer 28 anos, irmão. Porque assim... Eu, mano... Joga beat tênis... Eu tô pegando toda semana, entendeu? Tem que ir. Uma hora vai sair. Também? Com aquele tanto de camisinha lá? Vai sair o quê? Você é contemplado. Meu filho vai chamar Smoke. Porque quando eu pego pegando sai espumaça. Que porra é essa? É o Narguilha. Traz a junta. Como é que é? Traz a junta. Quando eu pego pegando sai espumaça. O Caio tá no chat? Não. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Deixa eu olhar aqui. Eu não tô vendo o chat. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Ah, vocês tão me trolando. Não é o Caio, não. Cadê? Caio no chat. Caio no chat. Não tô achando. Meu Deus do céu, mano. Caralho. Todos os meus amigos tão virando pai, viado. Porra. Fala comigo. Olha o Caio aí no chat, mano. Oh, meu Deus do céu. Leandro Almeida deu dinheiro um real. Mandem coraçãozinho. Mandem coraçãozinho pro Caio, então, aí no chat. Pai de família, pelo amor de Deus. Pai de Deus, mano. Caio Araújo. Meu Deus. Mano, todo mundo virando pai. Tiago, Caio, Léo. Quem mais, mano? Um monte de... Moisés Augusto deu dinheiro BRLR 2 dólares e 20 centavos. Fala, Moisés! Boa noite, Aruan. E esse corte do Zeca Urubu? Não, mano. Ô, Caio, você não vai vir pra festa do Renato, né, mano? Ô, já já tô no Brasil. Tenho uma surpresa pra você. Pra mim? Ai, Caio, não brinca comigo, não. Ai... Ô, Caio, só acha uma A45 com até 50 mil km, 40 mil km, 2017, 2018, que pra mim essa surpresa já vai tá sendo válida, mano. Eu não consigo achar nenhum carro nesse quesito, mano. Sempre tá tipo assim, uns 70, 80, 100 mil km. Tudo cagado e ainda batido. Mas tem surpresa aí, Caio? Conta pra nós. Qual que é a... Qual que é a surpresa? Caralho? Eu vou... Eu vou... Ah, você... Vai trazer o bebê? Você vai trazer o bebê? Mano. Porra, se o... Pera aí. Se o Caio for trazer o... O bebezinho dele, eu vou dar o quê pra esse moleque? Caralho Não, eu dei a DM pro Caio Dei a DM pro Caio Mas não tem o que dar pra esse moleque Fudeu, mano É o Narguilha e a Trisa Junta Dá no meio Vou dar uma Ferrarizinha de brinquedo pra ele, mano Vou dar uma Ferrari de brinquedo pra ele, Caio Deixa eu ver quanto custa Ferrari Ferrari Brinquedo Porra, mas essas daqui é de colecionador, hein Deixa eu ver Shopping Caralho Caralho 1260, porra Cacete Porra, bixigueira da desgraça Caçamba Não, essa aqui tá boa Não tá não? Uma miniatura assim, de uma F50, tal Não, essa aqui tá boa Tá aí, ó Mexe o câmbio Abre as portas Aí, essa tá boa aqui, ó Era 811? Que isso, os caras é loucos Ah, gente Mano, Deus amei só esse pô Amei, mano Ó, de verdade, não foi planejado É óbvio Tinha que ser uma Ferrari Enzo Nossa, se for uma Ferrari Enzo Ia ser massa Mas tipo assim, se vim que venha com saúde Exato Também, tá ligado? Tipo, eu fiquei muito apa... Esses brinquedos de hoje em dia tão caro Ué, Caio, você falando isso pra gente é sacanagem Aplausos 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 Eu sou favorável que a Nanate me contou muito Mas é... Tá aqui, é real e... Mas de verdade, mano, você... Não, eu vou fazer o... Ó, eu... Eu não entendo muito sobre a vida e tal Mas você, mano, vai... Ah, vai cair, vai cair Não, é assim mesmo Estão pousando um avião Vai cair o que, caralho? Você não vai passar muitos perrengues Que muita gente passou, mano Porque essa questão de financeiro, dinheiro Você vai... Porque é complicado, né? Seu filho tem uma unimed Pra comprar um remédio pro seu filho Alimento bom Um plano de saúde Os padrinhos vão ser bons Vai, vai, vai pra caralho Mano, por isso que tipo assim, mano Eu ainda não quero Eu ainda não posso Não é que eu não quero Eu não posso ter um filho ainda Primeiro porque, obviamente Mas vocês sabem que tipo assim Ter uma parceira do lado ou não Nunca foi um impeditivo pra mim, né? Cês tão ligado Eu tenho certeza, mano Que se daqui dois anos Se eu ainda não encontrar uma pessoa Tipo assim, junto comigo Pra ir pra velhice Eu vou adotar um moleque Ou uma menina pra mim, mano Certeza Isso aí é... Tá muito claro isso na minha cabeça, mano De verdade Isso aí tá muito claro Tá ligado? E aí... Só que eu ainda não posso Porque, pô Tô pagando lá a casa da minha avó Padrasto do Aruan Deu dinheiro um real Oi! Opa, meu garoto Manda cem mil aí pra mim Não, cala a boca Não, cala a boca Mas... É... Eu ainda tô pagando a casinha lá Pra minha avó Tô pagando aqui A casa aqui Tô pagando o carro da minha mãe Tá ligado? Então ainda não dá pra esbanjar Assim não, tá ligado? Vai ser bom Agora, mano Mas minha mãe Tinha que ir em porta Em porta Pra pegar uma fralda Ou ter que pegar a doação Pra ter um berço, mano Não sei, mano Cumprir um berço de Ferrari Mas eu não tava no Pedro Cala a boca, boquinha A tia tava gordinha Que isso? Os caras mexendo Vai ficar bravo Gente, então é isso, mano Contei pra todos os meus amigos Que eu vou ser papai, mano Que bagulho louco Foi em 2023 Léo Dauro Vai ser pai Eu não esperava por isso Ó, vou fazer o teste de sangue Eu ia fazer hoje Só que... Mas e se der negativo de sangue? Ah, eu não vou ser pai Mas vai ficar triste? Muito Porque você já colocou a cabeça Isso Não, eu já coloquei Aí você vai e faz um, né? De marra Muito Aí eu vou ter que fazer um filho Tá bom Não, parece que eu quero agora Se não der Se não der Vai ser muito triste, mano Se o teste de sangue Der negativo Eu vou ficar muito triste Vai dar positivo, relato Eu vai... Ah, eu não sei Às vezes não era pra ser a hora também Que não foi planejado Vai ser com as anos O que for pra ser Vai ser Que for da vontade de Deus Que seja feito Mas se eu analisar, ó Quando o filho tiver 20 Ele vai ter 44 ainda Vai estar no suco Mano, vai ser o Alex Não adiantar nada Cala a boca Gente, só é isso Mano Contei pro meu amigo Se eu vou ser pai E esse aqui é o teste de farmácia E eu e a Nath Valeu, Dizandra Eu só quero dizer Que se você tiver um filho E você vai colar Colocar ele pra cortar a palca também Não, ué Quem sabe, né Mas eu falo assim, mano Hoje se eu tiver um filho Porra, vai ser muito atropelado, sabe Eu não vou conseguir fazer todas as coisinhas Que eu quero fazer, sabe Vai fazer o teste de sangue agora Pra ver se é verídico Se ela tá realmente grávida E o bom que o teste de sangue Vai mostrar até de quanto tempo ela tá, entendeu Se ela tiver E é isso, gente Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeozão Esse aqui foi a reação dos meus amigos Eu descobri que eu vou ser pai Então Eu achei muito massa, mano Você é doido Até isso, valeu, falei Fui Meu Deus Tchau Tchau!